Música Música Papai, tu sabe que é Mr. Música Papai, tu sabe que é Mr. Música E é o mistério profundo E é o mistério profundo É o mistério profundo E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL